5 jogos que rodam até no Galaxy Pocket. Em primeiro lugar, Banana Kong. Mano, pensa num jogo incrível. E bom, ele tem um tamanho de download de 104 megabytes, que é bem leve. Em segundo lugar, Corrida de Arrancada, com um tamanho de download de 34 megabytes, que é bem mais leve do que o anterior, né? Em terceiro lugar, Luta de Kong Fu. E pensa num jogo incrível, mano. E bom, ele tem um tamanho de download de 27 megabytes, que é bem mais leve do que o anterior. Em quarto lugar, Gunship Battle, jogo de helicóptero, como o nome já diz. E ele possui um tamanho de download de 164 megabytes. Em quinto lugar, Zombie to Tsunami. E bom, ele tem um tamanho de download de apenas de 77 megabytes, que é bem leve. Mas enfim, comente aí se você já jogou algum desses jogos.